Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com uma épica e gigante família de Carnotauros. Houve uma batalha aqui como vocês podem ver, Carnotauro contra T-Rex, mas sobreviveu muitos Carnotauros aqui ó. Olha o tamanho dessa família. Eu acho que sem zoa deve ter mais ou menos uns 12 no mínimo e tá chegando mais gente. Bom, parece que o clã aqui dos nossos Carnos querem atacar uns T-Rex que estão no lago central. Eles estão lá fazendo uma família e o meu grupo parece que quer uma revenge aí contra eles. Não sei galera, que é uma vingancinha. Não sei galera, vamos ver aí. Vamos crescer um pouquinho mais, eu estou aqui com 0.79 para 1. Daqui a pouco a gente pode virar, subir aí e o Carnotauro ele cresce bem rapidamente. Então daqui a pouquinho a gente já vai estar pelo menos juvenil né. E já vai também poder ir depois para a fase adulta rapidamente. Bom, eu estou aqui com um pessoalzinho. Cadê a galera? Tá ali ó, tá gritando. E aí? Tá cheio de bebê aqui, porém... 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 A gente é o menor de todos eu acho. Porque a gente recém chegou aqui. Tem um Carno pedindo socorro ali. Ah não, acho que eles estão se reunindo ainda. O pessoal tá todo aqui. Daqui a pouco a gente vai ir para o lago central para tomar o território para a gente. É muito Carno, sério galera, é muito Carno. Ih, cadê? Onde é que tá o pessoal? Ah, tá ali ó. Deve ter chegado alguma coisa. Provavelmente é por causa do Uta. Tem o Uta aqui em volta e ele tá tentando pegar os filhotinhos. A gente não pode deixar. Todo mundo tá se reunindo aqui ó. Vocês podem ver que já tem um grupinho aqui de gente. Deve ter uns quatro aqui. E tem em volta também. É tem que cuidar porque pode vir qualquer dinossauro rapidamente pegar a gente, né? Mas, ó. Ouviu um barulho. Ih, caraca. Os Carnotauros estão fazendo a patrulha aí. Os adultos, né? Em volta. Ali tem mais dois filhotes. Ali embaixo tem mais um. Aqui deve ter uns três. Tem um Carno que foi buscar outro filhote ali. E tem outro filhote vindo também da cachoeira. Vamos ficar aqui um pouquinho então. E tentar crescer o mais rápido possível. O pessoal tá se alimentando. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô. Eu tinha tirado, né? Pra não ficar feio por causa dessa coisa aí em cima. Mas estamos até que relativamente um pouquinho com fome. Eu vou comer aqui, ó. Rapidão. Rapidão aqui comer pra vocês. Pera aí. Os gringos estão falando ali do lado. Como vocês podem ver. Só deixa eu me alimentar aqui. Rapidão. Pronto. Alimentado 100%. Vamos voltar aqui então. E deitar e aguardar o comando aí do pessoal. Da nossa família, né? Do clã. Parece que chegou aí mais um pouco de Carnos. Como vocês podem ver tem bastante aqui. Olha quantos agora. Tem mais lá pra cima também. E tem um grupinho de reconhecimento que eles fizeram. Tipo, vai mais ou menos uns dois ou três lá na frente. Observam como é que tá o lugar ao redor. E depois eles retornam aí pra gente. Ali em cima a gente já pode ver um Carno com a perna quebrada. Provavelmente deve ter acontecido uma lutinha. Ou se não ele deve ter quebrado, tipo, correndo em algum lugar e caiu. Não sei. Tomara que seja isso, né? Em vez de uma lutinha. Porque a gente tá pequeno ainda pra uma batalha. Chegou também uns pequenininhos. Como você pode ver que eu tô maior que o cara. Esse aqui, ó. Tem outros também por aqui que recém chegaram e tão novinhos. Mas a família tá aumentando aí. O nosso clã, nossa guild, tá crescendo. A gente já tem aí a fome cheia e também a sede cheia. Não precisamos se alimentar. A gente tá com 0.84 D1. Então agora só resta a gente esperar mesmo, né? Vamos ver aí o que que vai acontecer. O que que o pessoal vai decidir. Ali a gente pode encontrar também humanos ou mercenários. Porque aqui tem também. E a gente vai atacar com certeza, né? Porque aqui a gente só tá reunindo todo o clã, né? Toda a galera. Beleza. Vamos deitar aqui então. Ficar do ladinho aqui junto com a família. Pera aí. Só vou achar um lugarzinho da hora aqui, ó. E sentar. E aguardar agora enquanto o pessoal tá se alimentando. O bom de ter bastante carcaça, né? De ter acontecido essa batalha. É que realmente a gente tem bastante carcaça. Pra se alimentar assim a gente não vai precisar ir caçar. Ou correr atrás e acabar... O que que é isso? Eles tão brincando eu acho. Eles tão brincando. Caraca, achei que tava se atacando. E assim a gente não ia precisar, né? Sair em busca de alimento. O bom é que já tem aqui e água do lado. Então a gente só precisa esperar crescer. E depois a gente faz a migração épica rumo ao lago central. Ok? Vou ficar aqui com o pessoal e comendo. E aguardando, né? E também tomando água. Já tá anoitecendo aqui, pessoal. Eu estou de subcarno agora. Consegui evoluir. Falta bem pouquinho pra gente virar adulto. Na verdade, quando a gente vira juvenil, a gente vai pra 0.9. Então é bem rapidinho aí pra virar adulto. Eu estou aqui como um batedor do grande grupo que tem ali embaixo. Que o pessoal... Opa! Tem um T-Rex aqui. Tem um T-Rex. Talvez a gente vai defender porque a gente soube que tem alguns T-Rex que vão vir aqui no mini pântano. Então o pessoal também que não sabe se vai pro lago central ou se fica pra cá, né? Mas a gente está como batedor. Eu estou aqui com um grupinho. E a gente está cuidando aqui pra ver se vai vir ou não T-Rex. E como a gente ouviu agora há pouco, pode ser que sim, né? Tem alguns líderes ali com a gente também, que é esses dois ali. E beleza. Dá uma corrida pra cá. Vamos voltar pra tropa. Que está ali embaixo. Porque é perigoso a gente correr pra cá, né? Sozinhos. A gente está só de juvenil. Não estamos de adulto, né? Adulto que tira bastante dano. Então vamos voltar aqui, né? Já está ficando de noite. Então é meio perigoso também. Vamos lá. Vamos trotar agora. Que é melhor. O nosso queridinho filhote aqui também. Nosso irmãozinho, né? De toda essa galera. Esse aqui é irmãozinho também. Ele vai virar aí um juvenil. Daqui a pouco, acredito eu. Porque ele já está um tempão como filhote. Ó. O pessoal está nervoso. Está nervoso a galera aí. Está nervoso. Vamos tomar água aqui. Eu só vou pra cá e beber um pouquinho. Porque eu preciso. E vamos ficar cuidando aí em volta. Para ver se vai chegar ou não. Alguns predadores para atacar aqui o nosso território. Já vou encher aqui também minha fome e sede. Agora vamos lá encher a fome. Espera aí. Rapidão. Vamos correr. Eita, a luz na cara. Quase me cegou. Vamos comer aqui. Tem bastante comida. Se não tivesse tanto. Eu acho que eles até migrariam daqui. Não sei. Mas beleza. Vamos ficar comendo aqui. Se alimentando. Ficar 100%. Daí a gente já avança. Ó. Parece que eles estão indo ali. Tem alguma coisa ali, será? Não. Acho que não. Há pouco tempo ali eles conseguiram abater um filhote de rex que estava passando. Então provavelmente era o batedor do time deles. Não sei, né? Podia ser. Mas conseguiram aí eliminar ele. Finalizá-lo. Beleza. Vou deitar aqui. E recuperar um pouquinho mais também de stamina. Bom, galera. A gente está avançando aqui em direção agora ao lago central. Vamos para lá correndo. Está o pessoal ali atrás. Está muito escuro, infelizmente. Mas vamos avançar aqui então em direção ao Central Lake. Vamos chegar aqui então. Está os Shrex lá. Tomara que a gente consiga alguma coisa. Estão avançando. Tem um aqui do nosso lado. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Caraca, sério. Minha estamina está se indo muito. Aqui tem um... Ah, mas a gente não precisa se alimentar, né? A gente tem que chegar só no lago central. Que é bem aqui na frente, na verdade. Caraca, está muito escuro isso. E vocês podem ver, ó. Eu até desliguei aqui a Night Vision. Vocês podem ver que eu estou na Night Vision. Então é assim mesmo, né? De fato. Vamos avançar aqui então em direção. Tem um ali vindo. O resto está lá atrás. A gente está muito na frente, galera. Acho que até é bom a gente esperar, né? Só deixa eu botar aqui para ver se dá para colocar a sombra no baixo. Aí, ó. É o melhor que dá para fazer isso aqui, galera. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos correr. Vamos ir para cá. Será que o pessoal está vindo lá atrás? Eu estou ouvindo gritos. Então é provavelmente que estão chegando. Lembrando que o grito, né? Do... Do... Carna Juventus. Ali, ó. Ali atrás. Está vindo um já. Beleza. É que a gente está muito na frente. Vamos correr. Vamos correr. Eu acho que se a gente ir por aqui é melhor, né? Indo pela Pedra do Rei, no caso. É porque daí a gente pega uma área em que é mais aberta para a gente correr. Se a gente fosse por aqui, ia ser meio ruim porque é o corredor, né? Então vamos por aqui, ó. Tem o T-Rex lá. E tem o T-Rex lá. Ué? O que houve lá atrás? Está acontecendo alguma coisa lá atrás. Nossa, o que está acontecendo lá? Aconteceu alguma coisa. Vou deitar aqui. Recuperar um pouquinho da minha estamina. Parece que está acontecendo a batalha do outro lado ali, ó. Tem um carno mordendo ali com o filhote T-Rex. Olha lá, ó. Estão se mordendo ali. Começou a batalha. Caraca, o clarão. A gente veio por esse lado porque a gente não sabe se tem aqui Rex, né? Desse lado de cá. Mas a gente vai ter que ir lá para o outro lado e defender os outros carnos, galera. Já está rolando ali, ó. Lá está um carnozinho vivo ainda. Tem um carno aqui atrás de nós. Estávamos seguindo. Provavelmente a gente foi interceptado no meio do caminho. Então, aqueles dinossauros lá que estavam batalhando junto com o carno, provavelmente eram... Eita, tem um diabo seratópico aqui. Que susto. Provavelmente eram do grupo do T-Rex aqui. E aí interceptaram. Por isso que ficou, na verdade, um monte de gente lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos avançar aqui. Vamos lá, vamos atacar. O carno ficou ali para trás. Vamos avançar aqui em direção ao T-Rex. Eles estão bem aqui. Tomara que não tenha acabado, né? Eu estou ouvindo um carno pedindo socorro, coitado. Estou chegando. Espero que não tenha acabado a batalha. Olha lá. Eu estou indo, eu estou indo. Olha lá o carno. Nossa, coitado do carno. Só sobrou um ou dois? Aí, ó. Tem o T-Rex ali. Vai T-Rex contra a carno. Com certeza a gente não vai conseguir sobreviver. Eita, tem um filhote. Ih, é um filhote. Olha o T-Rex me ameaçando. Cadê o resto do esquadrão? Será que o pessoal recuou? Tem um lá atrás. Um carno lá atrás. Ali tem mais uns. Olha, eles estão olhando para mim. Nossa. Tem uns corpos aqui, galera. Ih. Está um T-Rex vindo na minha direção. Ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega, pega, pega. Ali tem o carno. Mandar amizade aqui para ele. Vou pegar ele, vou pegar ele. Aí, mordi. Acho que eu acertei. Será? Tem mais carno vindo ali, no fundo. Nossa, o T-Rex está vindo para cima. Olha, ó. Vai, carno. Cadê o outro carno que estava lá atrás? Caraca, acho que esse foi quase todo mundo. Ou alguns secuaram, fugiram, né? Foram embora. Opa, T-Rex, relaxa aí. Vamos para cima, vamos para cima. Ai, tem muitos lá aqui atrás. Caraca. Não. Ai, não. Nossa, tem um juvenil. Juvenil é o problema, juvenil é o problema. Juvenil é rapidinho. Nossa, já vai acabar a minha estamina. Não posso gastar. Beleza. Vou ficar aqui. Calma, já acabou a minha estamina. Vou deitar. Talvez ainda chegue alguns carnos. A gente viu, por enquanto, quatro, né? Tinha um aqui antes, que provavelmente foi debatido. Tinha um com nós lá. E aí chegou outro aqui, juvenil, também. O resto deve ter ido embora, será? Está me ameaçando? Opa. Se abaixou, também me abaixo. Ih, ih, ih. Está querendo vir. Vou olhar em volta. Opa, 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 opa. Bah, perdiu a velocidade. Opa, agora. Ola. Vou ameaçar aqui também. Acho que eu vou recuar, na verdade. Porque parece que quase todo o regimento que estava com a gente recuou. Não sei. Pelo que parece, né? Então, vamos indo aqui. Tem um rex aqui embaixo. Caraca, aqui é muito perigoso, galera. É tipo, aqui, ó. Tem um carno aqui caído, coitado. O carno que foi abatido. Será que foram abatidos aqui? Pode ser que sim, ó. Ali tem um filhotinho, mas tem um rex gritando para mim. Ok. Ali em cima tem outro corpo, que eu acredito que seja de outro carno. Lá tem um carno indo embora. É. Recuaram, galera. Parece que os carnos recuaram aí, então. Vamos fugir, né? Então, vamos voltar para a nossa base lá. Olha o carno ali, ó. Eita, tem outro carno passando. Será que eles vão atacar ainda? Eles estão entrando no meio do mato. O que é isso? O carno está atacando outro carno ali. O que está acontecendo? Opa, tem um t-rex aqui atrás. Caraca, que susto. Ah, está vindo um t-rex lá. O que é isso? Tem um carno perseguindo outro carno. Traidor no bando. Traidores no bando. Nossa. O t-rex vindo. O que é esse t-rex que você está vendo? Oh, o mordeiro do t-rex. Não. Qual pegou? Pega, pega, pega. Ajuda, 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 ajuda. Ó. Toma. Ai. Ai. Caraca. Ah, está usando o alt. Que feio. Nossa, fui abatido. Nossa. O cara usou o alt na cara dura. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se estiverem divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscrevam no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Pelo menos eu mostrei aí um grande exército. Um grande clã de Carnotaurus. Foi bem divertido. Embora a gente tenha sido atacado aí no finalzinho. Com o cara usando o alt ali. Parecia que tinham dois Carlos brigando ainda. Não sei o que aconteceu. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. 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 Tchau.